Esse é o Pega Shake, o maestro do momento E ela me viu, dentro da minha cama, no baile, no pote, um fuzil Conjuntão da Nike, viu que a tropa tá amil Saca a cidade, eu tô suave, o sentimento que sumiu Saca a cidade, eu tô suave, o sentimento que sumiu Joga a bunda do B.O.T. Sentei trava com a gostosa Joga a bunda do B.O.T. Sentei trava com a gostosa Joga a bunda do B.O.T. Sentei trava com a gostosa Gostosa me fala como vai ser hoje Me conta como é que vai ser nossa noite Quer fazer amorzinho ou sexo selvagem Quer um beijo e carinho ou tu quer agressividade Responde pra bandido, mas vem com a verdade Você é santinho ou você faz homenagem Eu tô suave, 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 eu Subiu o papagaio, ficou mequilera de balão e comentou comigo Fudê na ondinha é muito boa Tão cê te grava, aumenta o som no talo Tô feliz que hoje acordei com ela coralmbando fica apaixonante Tanto de 4 em Tomalero Tô feliz que hoje acordei com ela Cê te grava, aumenta o som no talo Tão feliz que hoje acordei com ela Country money Gato de 4 em Tomalero Não sei te o gravo, aumento o som no talo, tô feliz que hoje acordei com ela Cê rebolou, não fica apaixonado, te boto de 4 e toma alerta Não sei te o gravo, aumento o som no talo, tô feliz que hoje acordei com ela Cê rebolou, não fica apaixonado, te boto de 4 e toma alerta Anga bunda, tuberota, que te trava, que é gostosa Anga bunda, tuberota, que te trava, que é gostosa Quem é fã aplaude e quem odeia, assiste o camarote Wesley Gonzaga é o nome do homem